Hoje eu tô diferente Nas antigas ninguém ajudava a gente Lembra de quando eu era adolescente Na lojinha vendendo entorpecente Hoje eu tô sorridente Na garagem a tagueira fire e verde A loirinha e a ruivinha no pente Mais um milhão na minha conta corrente Mais um milhão na minha conta Mais um milhão na minha conta corrente Mais um milhão na minha conta Ouro no dente, corrente e pingente Tô fazendo o capital girar Lembra nas antigas, na loja, na atividade Ninguém vem a me ajudar, foi ninguém Lembra do barro que eu passei mó necessidade Que hoje a vai que virou roneteira Descendo a ladeira E o carrinho de rolemá para na mira Os bicúrfios pensou besteira Que menor doideira Mas tá quitada no meu nome, eu não to de bobeira Mas tá quitada no meu nome, eu não to de bobeira Pode pensar o que quiser, nós não to de bobeira Mas tá quitada no meu nome, eu não to de bobeira Mas tá quitada no meu nome, eu não to de bobeira Hoje eu tô diferente Nas antigas ninguém ajudava a gente Lembra de quando eu era adolescente Na lojinha vendendo entorpecente Hoje eu tô sorridente Hoje eu tô sorridente Na garagem a tagueira para e verde A loirinha e a ruivinha no pente Mais um milhão na minha conta corrente Mais um milhão na minha conta Mais um milhão na minha conta corrente Mais um milhão na minha conta Ouro no dente, corrente e pingente Tô fazendo o capital girar Lembra nas antigas, na loja, na atividade Ninguém vem a me ajudar, foi ninguém Lembra no barro que eu passei mó necessidade E hoje a vaque virou roneteira Descendo a ladeira E o cainho de rolemá para a mira Os bicubes pensou besteira Que menor doideira Mas tá quitada no meu nome, eu não to de bobeira Mas tá quitada no meu nome, eu não to de bobeira Pode pensar o que quiser, eu não to de bobeira Mas tá quitada no meu nome, eu não to de bobeira Mas tá quitada no meu nome, eu não to de bobeira DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Hoje eu tô diferente Nas antigas ninguém ajudava a gente Lembra de quando eu era adolescente Na lojinha vendendo entorpeção